A partida aconteceu no estádio anilado em Francisco Beltrão e terminou com a vitória do Uniãozinho por 4 a 0 sobre a equipe visitante. Paulinho Careca foi quem abriu o marcador para os beltronenses logo a 1 minuto e 50 de jogo. Sete minutos depois, ambos os times ficaram desfalcados com as expulsões de Paulinho e Bruno por agressão. Mas a bola continuou rolando dentro de campo até que Paulinho Careca fez as redes balançarem mais uma vez aos 16 minutos. Aos 24 do primeiro tempo, mais uma baixa para a equipe do Paranavaí. Guilherme foi expulso e facilitou a vida dos comandados por Didi Santiago, que ampliaram a vantagem no final da primeira etapa aos 42,5 com gol de Antônio. Na volta do intervalo, o azulãozinho continuou melhor e Jordan fechou o resultado no placar em chute certeiro para o fundo da trave. No próximo sábado, dia 15, o União volta a jogar pelo Sub-17. A partida também acontece no Anilado, às 10 da manhã, e os beltronenses buscam pelo menos um empate contra o Toledo para garantir a vaga entre os quatro melhores da competição. A partida também acontece no Anilado, às 10 da manhã, e os beltronenses buscam pelo menos um empate contra o Toledo para garantir a vaga entre os quatro melhores da vida. A partida também acontece no Anilado, às 10 da manhã, e os beltronenses buscam pelo menos um empate contra o Toledo para garantir a vaga entre os quatro melhores da vida.